Ele está chegando, bem logo, no ar, com o Pascoal, mais gostoso. Segunda-feira, segunda-feira, quer que a gente sejamos um pouquinho mais incisivos na... Não, 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 no Conan, é, é, não, nesse negócio aí. Quer que sejamos um pouco mais incisivos, sereremos segunda! Essa, eu estava querendo achar a palavra correta para isso, mas não tem uma palavra correta para isso. Seria um substantivo, adjetivo, cordial, não, profundo. Oh, segunda-feira, mas ainda é uma segunda-feira que a galera nem vai arrepiar muito, né? Por quê? Porque é uma segunda-feira que está dentro das pequenas férias escolares de julho e voltar a ter, né? É, você tem, tinha férias escolares de julho, que era o mês inteiro, há tempos atrás, eram 30 dias. Depois as férias de fim de ano, né? Hoje as férias de julho foram diminuindo, 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 em compensação as férias de fim de ano aumentaram, né? De dezembro lá, às vezes final de novembro, dezembro, fica o verão, fica férias de verão, né? O verão, praticamente o verão todo de férias pra molecada e pra galera também, né? Pra turma de uma forma geral, que as empresas são lotadas de marcação de férias para, para janeiro. Janeiro chega da briga, é, janeiro, todo mundo quer férias em janeiro, aí janeiro fica aquele troço, né? Eu quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero, também quero, e aí no final das contas, dá no que dá. Chega até brigas, às vezes, por causa das férias de janeiro. Mas, nós estamos nessas férias, é, mini férias de julho, né? É, só tem uma galera aí, é, que tira férias em julho, tarará, tarará. Então, enquanto tem, tem negócio pra isso fazer, que tem vinte anos que tá guardado na gaveta. É, meu pai mesmo ficou esperando, mais de vinte anos, um negócio guardado na gaveta, esperando, né? Que o povo analisasse o troço, aí, agora tem uns negócios que é, é, dois minutos estão lá. É que é? É, não, não deixa falar, não, tira do ar. É, tem uns treinos que é dois minutos, e tem outros que é vinte, vinte e cinco anos e tal, e não resolve de jeito nenhum. É, chega em julho, tá todo mundo vazando, é, pra Portugal, vai pra... É, danado. Cinco horas e oito minutos agora. Hoje é dia mundial dos veteranos de guerra. É, os veteranos de guerra, os pracinhas brasileiros, que estiveram na batalha, é, de Monte Castelo, né? A batalha de Monte Castelo, na Itália, até hoje, lembrada pelos italianos, comemorada pelos italianos, e ignorada pelos brasileiros, é impressionante. É, é, não, mas é verdade, até hoje eles têm lá, eles cantam, né? Tem, cantam o hino dos pracinhas, aquele, como é que é? É, você sabe de onde eu venho, venho no Morro do Engenho. A história dessa, dessa musiquinha é até interessante, que ela acabou acontecendo no meio da batalha. É, os veteranos de guerra, né, que foi a segunda guerra mundial. Na primeira, o Brasil não teve nenhum tipo de participação, né? Graças a Deus. É, e dia nacional do trovador. Trovador é aquele que faz trovas. É, é, o trovador, é, aquele que faz, é, versos, prosas, né, de uma forma geral, e cantava o que fazia. É, tem uma música antiga do Altemar Dutra, que falava que, sonhei que eu era um dia um trovador, dos que não voltam, na época do Altemar Dutra já era dos tempos que não volta mais, imagina hoje. Já é da época que não, não consta nem livro de história mais, quer ver? Deixa eu, deixa eu mostrar aqui, a do, a do Altemar Dutra, mais lindas modinhas do meus, meu, do meu rio de outrora. Aí, rapaz, cê vê que, é, o termo não é assim, né? Não é um termo tão antigo, que tem que ter essa conotação mais antiga, não. Não, porque o, o Renato Russo, pra, pras pessoas que são mais fãs, né, que são mais chegadas, é bem possível que tenha esse registro. É, ele gravou, ele, ele fez um disco, né, que na, na época ele chamou de O Trovador Solitário. É, aí eu fui pro, eu falei assim, gente, eu lembro desse troço do, do Renato Russo, O Trovador Solitário. Foi, eu falei, era de dois mil e oito, ó, eu achei até que era um pouco mais antigo. Mas era o, um, um álbum, né, é, lançado em dois mil e oito, eu achei que esse troço fosse um pouco mais antigo, eu achei que fosse de dois mil e quatro. É, não é bem, né, é um, tem, tem aí o Trovador Solitário, tem Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, é, Eu Sei, Boomerang Blues, e, ó, não, uma série de outras músicas do, do Renato Russo, né, é, reunidos num disco com o nome de O Trovador Solitário. Quem escolheu, quem escolheu o nome na época, não sei, mas é, né, é, o termo não, não, não fica, não fica tão antigo, né? É, porque é, é um, é um artista contemporâneo, Renato Russo. Pois então, cinco horas e onze minutos, agora cinco e onze, nesse, é, é, cinco horas e dezessete minutos, cinco e dezessete, e as coisas estão só começando, meu filho, estão só começando. É, agora, é, hoje é o start, aí depois nós temos terça, quarta, é, a quarta é aquela meioca, né? Ah, eu, 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 eu sempre, eu sempre, algum tempo eu venho dizendo aqui que a quarta-feira pra mim é o meu segundo sábado, né? Até fiz a proposta já de mudança no calendário, ao invés de a gente ter meia-forga, levar meia-forgada no sábado, a gente levar meia-forgada na quarta, né? Eu, o, o, a, a gente que eu digo, o, 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 as, as pessoas de uma forma geral. Aí a quarta vira o segundo sábado, é, é, o outro, outro, outro sábado. Porque é o seguinte, sábado e domingo vem colado, sem, né, pega de meio-dia, uma hora da tarde, mais ou menos, pra quem, né, trabalha até esse horário, só trabalha de manhã, e vai, né, emenda o domingo. Quando seria mais interessante, cê dá uma, uma paradinha no meio da semana, pra dar uma respirada, entendeu? É, tipo assim, cê trabalha segunda e terça, né, no embalo. Aí na quarta-feira, cê vai só, só leva meia, meia-expediente. Leva meia-expediente até na quarta-feira, aí quarta-feira para lá pra meio-dia, uma hora, dependendo, né, da atividade. E aí dá, né, vai embora pra casa mais cedo, dá tempo do dia até de dar uma bicada, né, dar uma moiada no bico. E depois, é, na quinta-feira vem trabalhar, assim, né, deu uma, deu uma, uma forgadinha. Aí depois trabalha de novo, quinta, sexta e sábado, e domingo tem o dia inteiro, né, domingo, nem acorda. É, passa o dia inteiro na cama, fica lá de boas ali, dando aquela coçada, que dá, chega até arrepiar. Gente, tô coçando de arrepiar, vai ser um negócio de novo. Então, assim, é, aí, né, cê descansa no domingo, e segunda-feira fica aquele dia, né, aquele dia de segunda-feira, cê dá uma, uma preguiçada, mas assim, tem a perspectiva de dois dias depois, já poder descansar o esqueleto de novo. É, 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 vamos, vamos ser francos e honestos, não é uma boa? É, é uma boa, é uma boa, é uma boa. É, 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 tã, 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 o Cláudio de Itaúna, começo de semana, tá bom pra tocar independência, sem ser ao vivo, o que que cê acha? Ô, 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 Cláudio, cê tá muito peduncho. Ah, tá muito peduncho. Ô, Beto Dakar, de Varginha, bom dia para todos. Nós queremos independência, estando na distância entre nós, nós queremos independência. Acreditamos na distância entre nós. Eu lembrei de uma música, ontem, depois, dã, 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 camisa de Vênus, só o fim. Isso é só o fim, isso é só o fim. Ah, bom, já que cês dois tão aí de bobeira, é, e, e eu também, então vamos ver aqui. Ah, independência, independência, sem ser ouvido, eu vou ser, ah, é, independência, capital inicial, canção do capital inicial, initial, capital, capital inicial. Vamos ver aqui, ah, vamos ver aqui, ah, a música independência, sem ser ao vivo, do capital inicial, versão acústica também não vai, versão acústica também não vai, não. Ah, não, não. Cinco e trinta e três, deixa eu ver aqui o que que ficou faltando, ah, aniversariantes famosos, o líder político sul-africano, Nelson Mandela, que apareceu em dois mil e treze, né? É, nós, ele é de mil novecentos e dezoito, mil novecentos e dezoito, dois mil e treze, putz, é, é, em dois mil e dezoito ele faria cem anos, né? É, dois mil e treze, de treze para dezoito, é da quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, pronto, feitas as contas mais cinco anos, noventa e cinco anos. Caramba, noventa e cinco anos, dos quais, é, vinte e tantos anos foram, né, de prisão política lá na África do Sul e tal. É, rapaz, meu Deus do céu. A cantora Baby do Brasil está fazendo aniversário hoje, Baby Consuelo, para, para nós que somos, é, da, da, né, mais seminovos. De seminovos a um pouquinho mais usados. O, o, o dia que ela apareceu, ô gente, eu tomei um susto, sinceramente, sinceramente. É, ela, ela, é, apareceu um dia no programa do Jô Soares, eu, eu não sei se o Jô Soares ainda estava na, no SBT, eu acho que estava no SBT ainda. Ou já estava na, tinha voltado para a Globo, não sei, eu sei que teve um dia lá, ela, né, no, 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 no Jô Soares, tem que olhar aqui na internet que, que tem. É, ela no Jô Soares chegou com uns negócios que ela estava, tinha incorporado da, da religião que ela, né, é, que ela estava vivendo no momento e tal, tá lá. E, como é que era? Falou que um troço lá estava amarrado, não sei o que, porque era um, um outro convidado que tinha no mesmo dia no programa, que o Jô Soares falou o nome. Ela, ela era amarrado. Cara, eu tomei um susto. Eu estava assistindo o troço na hora, você estava lá, né, acompanhando o programa e tal. Ela deu, ela deu um xilique na hora, ela, o troço, eu tomei um susto, cara. É, a Baby do Brasil também, né, conhecida como Baby Consuelo, é, é, que teve uns filhos como Pepe ou Gomes, deu uma fiarada como Pepe ou Gomes, colocou os nomes mais doidos do mundo na criançada, os nomes mais doidos do mundo na criançada, é, e as filhas dela estão aí, é, como é que falando? É, estão aí fazendo, é, fazendo um sucesso aí, em algumas áreas, é, interessante. É, Fim de Peixe, Peixinho é, né? É, é, quem mais? O, o ator Lee Aremberg, Lee Aremberg, eu não sei de quem é que se trata, não sei. É, tem mais algum acontecimento marcante, tem mais alguma coisa para hoje que compense ser, é, lembrado, o ator, o pintor italiano Caravaggio, é, jesuíta, diplomata, escritor português, Antônio Vieira, ah, o Antônio Vieira, e o militar Bento Gonçalves, e o escritor João Ubaldo Ribeiro, e Humberto Castelo Branco, ex-presidente do Brasil, morreram nesta data. É, Luiz Alves de Lima e Silva, recebeu o título de Barão de Caxias, é. E a vacina BCG foi aplicada pela primeira vez, a primeira vez que a BCG foi aplicada foi em 1921, caraca, velho. Eu não fazia ideia, né? Caraca, 1921. O Felipe Santos do Rio de Janeiro, bom dia, Pascoal, ouvintes da 93, uma semana abençoada aí pra galera, pra todos, o Felipe Santos, Pascoal, da Baby Consuelo, eu lembro da primeira vez que eu a vi na TV, com as chinchilhas cabeludas debaixo do braço, as axilas cabeludas, né? É, mas naquela época até que não tinha muito problema, essas coisas, não. É, tava começando aí, né, pra você ter uma ideia, ainda não existia no mundo da depilação, nem o bigodinho de Hitler. É, é, em outra área, que ninguém fazia o bigodinho de Hitler de Bato Sovaco também, né? É. Nessa época ainda não tinha o bigodinho de Hitler, né? É, e nem o coraçãozinho também, que o pessoal andou fazendo o coraçãozinho ali, né? Fazia o coraçãozinho, o bigodinho de Hitler, aquele risquinho que continuava, né? É, 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 é como se fosse aquele que o pessoal fazia na cabeça, mas só que em outro lugar. É, é. Ainda não, ainda era estilo Claudio Hanna, ainda, é, Mata Amazônica, lembra? É, é, ainda estava no estilo, é, da, ninguém, ninguém, nessa época das axilas dela, é, tinha muito cabelo espalhado pelo corpo em mim. Que, 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 a Cláudia Hanna, é, meu filho, deixa eu ver aqui. É, é, às cinco horas e trinta e nove minutos agora, cinco horas e trinta e nove minutos. Aqui, por falar nisso, vou tocar, então, uma, uma Dua Lipo aqui, só pra dar uma descontraída. É, porque nós estamos aí no período de férias, o Evandro de BH acabou de acordar agora também. Bom dia, Evandro, tudo beleza com você aí? Nada aborrece? Evandro de BH acabou de acordar, o Wagner também, felicidade, bom trabalho, é, olha nós aqui, através, como, trabalho em regime de escala, do, dois por dois, tem semana que eu ouço o programa, dois dias, dois ou três dias, mas tô na área, tô te acompanhando, dez lá das antigas, felicidade, bom trabalho, meu brother, é o Wagner. Wagner, 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 bom dia, Wagner, então, continuemos na estrada, meu filho, não desiste não, é, porque a vida é uma maratona e a gente já correu trinta, trinta quilômetros, né, trinta e cinco, trinta e sete, de repente tá faltando um pouco pros quarenta e dois. As pernas já tá meio bambas, mas nós continua de novo, temoso como sempre, temoso como sempre. Vou botar a Dua Lipa aqui, que essa música da Dua Lipa é muito gostosa pro começo de dia, assim. Um, dois, três, quatro! A copra, o sol já levantou Em preto, quem te mandou do riso ou tarde Quem foi que te mandou na serpião? Quem pula o pão, vá pra estação, vou vá de condução Acorda, Pascual, pobre não pode ter ressar Seu trabalho, Acorda, Pascual, você nasceu pra trabalhar Levanta, viva, feliz para o trabalho Pascoal, otário, o seu salário é renda no Brasil Acorda, Pascual, o sol já levantou Acorda, Pascual, você já levantou Começando o dia com ele É, faltando quinze minutos para seis horas da manhã e as pessoas começam devagarzinho a acordar, meu senhor Ah, começando, tá começando, tá começando a acordar, segunda-feira Aliás, o Felipe mandou um complemento aqui O Pascual, o povo não esquece da Cláudio Hohanna Mas, é, dificilmente se lembra da Regina Cazé no filme Os Sete Gatinhos correndo em volta da piscina É, eu lembro Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro É mais um bom exemplo de que nessa época ninguém se importava muito com o fator depilation Depilation era um negócio um pouquinho longe da realidade Depois é que começou a aparecer primeiro aquele moicano pequenininho acompanhando Acompanhava o risquinho ali, vinha um moicano Aí depois veio o bigodinho de Hitler Aí depois veio o coraçãozinho É, segunda-feira Ó, que até o Grua tá aqui já de volta também É, esteve passeando tranquilamente pelas ruas do Rio de Janeiro Não, assim, né, bem tranquilamente não Até passeando pelo Rio de Janeiro Tranquilamente é um pouco, é, um pouco de exagero Mas aí, agora, né, conseguiu sobreviver E está de volta a Brasília Que também é um lugar difícil de sobreviver E já tá na área de novo também Marcando cerrado, meu filho Tá marcando cerrado Afinal de contas É, é, nós estamos aí Numa meioca de férias Meio, um tanto quanto, mais ou menos É, uma meioquinha de férias assim Arrumada, deixa eu ver aqui A foto que o Felipe mandou A mulherada reclama dos homens de hoje em dia É, se liga É, no que as nossas avós pegavam É, a turma com calça boca de sino É, calça boca de sino Pantalona É, gente, como o pessoal fazia Pegava calça jeans Botava o que ele chamava, né, o que chamava na época de nesga Botava uma nesga na calça Você ia abrir aquela boca de sino de todo tamanho E saía com aquele troço E ia arrastando lá embaixo Arrastava ainda no chão ainda É, teve nessa época que Salto, né, de sapato Pegou pra homem Homem usava Tem gravações do Renato Aragão, né Do Didi Com um sapato de salto desse tamanho Era moda na época Que o sapato de salto Caraca, velho Nós já passamos por cada coisa Que vamos Vamos e venhamos, é Vamos e venhamos É cada uma Que nós passamos por essa vida fora Ó, o Torão Torão, não sei Não tem mini férias não, né A criançada pode ficar de férias A molecada, mas É, o serviço não, né Bom dia, Pascualeto Bom dia, Torão Pra Rio Minas, bacana demais Bacana Segundou, hein Ótima semana pra todos vocês Ótima semana pra nós Amém Ô, ô, Pascualeto A A Vera Fischer também lançou uma Estilo Claudio Hanna aí, viu Ah, foi Manas antigas Pode, pode buscar Aí o que você acha Mesma coisa Mesmo estilo Só muda as cores, né Então é mais Mesmo estilo Alorado É até mais amorenado, né É Mais o O corte, vamos dizer assim É o mesmo O corte não, né A falta de corte O Pascualeto Eu tô precisando A ajuda Dos outros aí, cara Diga Eu vi esse final de semana O filme Eduardo e Mônica Até gostei Até gostei do filme O filme é bem legalzinho E no filme tem uma música Que toca lá Ah, que eu não consegui identificar Então vamos Que eu não conheço Eu vou nessas plataformas aí Que identifica a música E acho Ah E essa não identifiquei Aí procurei na trilha sonora do filme Não tem, não acha É, achei playlists do filme Não tem ela Ué Eu consegui gravar aqui um Um minutinho dela Ah E vou mandar aí daqui a pouco Se você puder rodar aí Alguém que conheça Manda aí nome De quem que é Por gentileza Tá Esse programa serve pra É pau pra toda obra Mas cê não Cê não Bom dia Ótima semana pessoal Valeu Tamo junto A do Paulo Lúcio Semana passada Peraí, peraí, peraí A do Paulo Lúcio Semana passada Foi fantástica Porque era do Bidiz Uma música linda Pra caramba Ninguém identificava Né E Quem que foi A menina que mandou Foi a Lia A Lia que falou Ah A música e tal E ela falou Título em português ainda Ah é primeiro demais Sei que é primeiro demais Não sei como é que é em inglês E era a música mesmo Né First of May Do Bidiz Que a música é maravilhosa Né É E A gente não conseguia Identificar E pouco tocado Pouco tocado Deve ter sido Tocada Mais na Na década de setenta E É uma daquelas Que acabaram mais No esquecimento Hoje em dia Tem outras músicas Do Bidiz Que a galera Toca Toca mais até hoje Que elas fizeram mais sucesso Vamos ver aqui Qual que é a música Que o Torão gravou Um trechinho dela Chegou aqui Um trechinho dela Vamos ajudar A identificar A dita cuja Como é que é É Eu não tô Não me lembro de nada All along Vou pegar aqui Vou pegar aqui a frase Escrever a frase Que de repente A partir da frase Aparece a música É que tem Várias formas De a gente tentar Uma busca É Eu não Não conheço Essa música não É Vamos Mas nós vamos voltar Aqui com ela de novo Porque Ainda tem uma Tem uma galera Que não acordou ainda A galera tá Drumindo Apesar Que o Fernando Ferreira Mandou Será que ele tá Ele identificou a música Conheceu a música aí Ó Fernando Conheceu Bom dia 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 Nós Uma semana abençoada Cheia de sucesso Amém Cheio de vitórias Amém Bom dia Já tocou um som Pros vinho ali Bem que cê podia tocar Pra nós aí agora Jota Quest Dias Melhores De Irão Os camaradas Tão fazendo Vinte e cinco anos De banda É isso aí Pascoal Tamo junto Tenha uma ótima semana Falou Dias Melhores Dias Melhores Dias Melhores deixa eu ver o que o Torão tá falando aqui, aí depois a gente vai nos dias melhores, dias melhores o som aí é um som até bacana fez bem aos ouvidos aí eu quero achar pra me pôr nas minhas playlists aqui desafio lançado aí hein, quem achar essa bagaça dessa música aí tem meia dúzia de Heineken com o Torão tá valendo tá valendo lançado o desafio quem identifica a música do Torão ainda leva meia dúzia de Heineken meu filho eita, caça isso é uma verdadeira caça ao tesouro, essa é uma verdadeira caça ao tesouro, é tem até tem até prêmios aqui deixa eu ver o Fiuza, bom dia Pascoal, eu tinha um sapato de salto e o sapato tinha duas cores calça sem costas ah, é verdade, a calça sem costas que era, como é que como é que chamava? é... é Santropê era Santropê, né? acho que era Santropê calça sem costas foi a época da roupa mais feia que já teve era a calça Santropê sem costas é... a gola... a gola... gola rolê gola rolê na camisa calça Santropê gola rolê é... boca de sino sapato de... de... de salto pra... pra homem era um negócio de doido realmente Fiuza, cê tem razão era a época das roupas mais feia que já teve deixa eu ver aqui o Grua fala Grua é... sobreviveu ao Rio de Janeiro já... alô Torão promessa é dívida, hein? é... vamos pesquisar a música aí, gente daqui a pouco eu vou tocar mais um trechinho dela e... e a galera que já tá acordando um pouco mais tarde vamos tentar é... identificar qual é essa música que o Torão viu no filme é... ouviu no filme qual filme foi mesmo, Torão? é... não, eu vou olhar o... o áudio dele ali de novo olá, meu amigo pastor bom dia bom dia, Paulo uma paz tudo aqui, filho uma boa semana pra todos aí valeu, brigadão o... o Maia também acordou cedo aqui, ó o Maia também está na área é... deixa eu tocar aqui o Jota Quest aqui, daqui a pouco eu venho com o recado do Maia dias melhores dias melhores segunda-feira segunda-feira é isso, gente não precisa assustar, não é só uma segunda-feira oh, meu Deus do céu que que é isso, gente não precisa ficar nesse desespero é só segunda-feira ah, segunda-feira segunda-feira aqui, quando chega na sexta-feira na sexta-feira é essa apalhaçada olha aí uau uhul essas coisas agora, segunda-feira segunda-feira gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês a sexta-feira não chega se não passar pela segunda ah, vá dormir vá dormir deixa eu cuidar da nossa galera aqui, ó o Maia reaparecendo aqui diga lá Bom dia, bom dia bom dia, bom dia bom dia, bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia galera tropa Rio Minas bom dia bom dia bom dia bom dia manda um beijão aí especial pra Renatinha valeu tô com saudade dela fala pra ela tô com saudade dela valeu valeu abração aí do brabo brabo da Praia Rasa o brabo alô Renata alô se derrubar é pênalti tô na área, hein se derrubar é pênalti valeu valeu abração pra vocês aí valeu e vamos voltar logo com esse programa logo outro trecho Rio Minas valeu Rio Minas um abraço valeu vai grande abraço a Renata agora ela arrumou um trampo na parte da manhã né um trampo fixo lá na Holanda ela trabalhando num hotel então ela não vai aparecer aqui esse muito fácil não uma vez ou outra quando der ela tá na área tá mas que agora ó meu filho um trampo fixo é outro papo né véi um trampo físico ajuda bastante né então a gente tem que desejar pra ela felicidades e mais realizações que é uma grana que você pode contar todo mês de boas né Renatinha felicidades pra você viu progresso sempre quando você ouvir aí no no podcast é o Virgílio também do Rio de Janeiro o Virgílio tá bom Virgílio bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia uma ótima segunda-feira né pra todos amém mas tá tranquilo pelo menos é bom que todo mundo acorda com saúde e paz aí no coração tá e é segunda-feira é o Virgílio Bairro de São João e vamos que vamos Pascoal a Baby Consuelo cara que eu lembro uma coisa legal da Baby Consuelo da Baby Consuelo foi no Rock in Rio cara tá um Rock in Rio aí não sei nem que show e que ano era né que ela foi pra lá ela fez o show por ela grávida nem sei se era nove meses mas por arrebentou valeu tá vamos que vamos com paz e saúde no coração de todo mundo é o Virgílio fui tô andando aliás hoje eu me lembrei de uma música foi da Rita Lee agora de manhã eu tinha tinha me passado pela cabeça uma música internacional aliás me passado pela cabeça um carro que passou perto de mim ontem eu vi um trechinho assim gente essa música é e fui me lembrar lembrei é da música o na 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 you are everything que era da Diana Ross e Mervyn Gay lembra aí depois eu é eu lembrei da mu né o carro passou foi se essa música eu acho que eu lembro qual música que é e era essa aí you are everything da Diana Ross e o Mervyn Gay fez muito sucesso na década de 70 muito sucesso e uma também da Rita Lee eu vou ter que lembrar qual da Rita Lee que me passou pela cabeça agora de manhã que a música é gostosa o Ronaldo de Veda Nova bom dia Pascoal ouço o programa dia sim dia não pois quando eu tô em casa eu tenho preguiça de levantar cedo e já que nós falamos na Baby Consuelo então aqui ó Baby Consuelo um ao e com você ah não deixa eu rodar a primeira aqui mais uma vez o trecho da música que o Torão é ouviu no filme Eduardo e Mônica no filme Eduardo e Mônica e ele tá tentando é saber que música é essa quem descobrir ele ainda ganha um six pack de de cerveja é ainda leva um six pack de cerveja se ajudar o Torão a descobrir que música é essa aqui ó ele gravou um pedacinho da do áudio da televisão viu gente aí alguém tem um palpite vai tá valendo ainda tá valendo um six pack de Heineken pra quem conseguir decifrar que música é essa do filme Eduardo e Mônica é o Cláudio o Mário Lécio Mário Lécio bom dia tudo bem com você nada aburrece tudo tranquilo a vida está sorrindo bom dia Pascoal bom dia boa semana pra todos nós de vitória pra todos nós amém eu estou ligado aí no Pascoal vamos que vamos pra mais uma semana né Pascoal vamos tamo junto coisa boa meu filho nós já corremos trinta e cinco quilômetros agora falta só sete pra quarenta e dois já corremos pra caramba é então assim desistir da maratona na hora que você tá entrando dentro do estádio não dá não né meu filho já saímos do estádio demos uma volta no trem todo agora já estamos entrando de novo vamos lá vamos lá é reta final gente o Cláudio Zori felicidade urgente pra começar uma boa semana Cláudio Zori tá falando não Pascoal a esposa veio quatro dias de folga sexta é sábado segunda e terça porque o domingo já é folga mesmo então tem que falar baixinho tem que falar baixinho um abraço vamos que vamos e ela é brava eu vi aqui a a baby Consuelo primeiro e aí nós voltamos peraí seis e onze acorda aí acorda seis e dezesseis agora ô Torão a galera tá achando difícil é identificar a música por enquanto o trem tá difícil não tá muito fácil não o o grupo pediu pra mandar deixa eu mandar lá pra ele o seu trecho gravado realmente agora por que que a que o troço não apareceu ela faz parte da trilha sonora e não apareceu lá ou de repente tava tocando de fundo que a de repente podia tá tocando de fundo numa cena né que gravaram e o troço ficou isso e se tratando de cinema não vou nem falar de cinema nacional não porque já teve um tanto de coisa que andou vazando por aí em outros filmes né internacionais também é o seu minguado seu minguado seu minguado que isso seu minguado que que aconteceu seu minguado só passou por aqui pra ir pra vitória pra poder fazer um passeio você sai do rio pra ir pra praia no espírito santo e dá uma volta em Belo Horizonte também era mais fácil você pegar o barco do Maia aí na praia raça e chegar no litoral do espírito santo é só dar umas remadinhas pra cima e você vai dar a volta em Minas Gerais pra chegar no espírito santo seu minguado bom dia bom dia Pascoal bom dia seu minguado ficou de fazer uma viagem de trem fui pra Ipatinga vi pra que lado que Ipatinga tá quando cheguei lá sabe que na hora eles cancelaram o trem cinco minutos pra partida tava cheio de gente lá na estação ficou todo mundo pedagido e o seu minguado também foi pra rodoviária pra ver se tinha um ônibus pra Vitória que tava tudo engatilhado lá pro seu minguado ficar né hospedado passagem de volta pro Rio só que não tinha mais ônibus não tinha mais nada sabe o que aconteceu se eu minguado tem que voltar pra Belo Horizonte onde eu tô agora sabe da próxima vez que eu for pegar trem tome cuidado tome cuidado da próxima vez que for via gente mas eles faz um troço desse na última hora cinco minutos da partida cancelaram a viagem do Vitória Minas antigo Vitória Minas né que era conhecido caramba seu minguado seu minguado essa foi pra acabar viu essa foi pra acabar é ô gente a música que o Torão gravou ele gravou áudio com o microfone na frente da televisão pelo que parece né o Torão deve ter sido por isso que a qualidade tá meio assim mas dá pra ouvir a música dá pra quem conhece a música identifica o problema da gente é que a gente não conhece eu não eu não sei do que se trata não sei vamos ver o que que a Torão diga lá vamos a complementar ainda tá valendo um six pack de cerveja também pois é Pascoalito a música ela toca no meio do filme uma cena lá de do Eduardo da Mônica roda um pedaço bom dela e depois nos créditos toca Eduardo e Mônica nos créditos e depois toca ela inteirinha a música e não achei de jeito nenhum coisa mais estranha então fala pra turma aí que quem encontrar tem as Reineken tá ganhando tamo junto o desafio tá aí eu preciso dessa música na minha playlist a música toca no filme tal no Eduardo e Mônica ainda toca na cena inteira e tal e não tem identificação da música não tem os créditos da música é muito doido ah pois é vai vai entender vai entender é enquanto isso é enquanto isso a gente toca então uma Trace Chapman com Baby Can I Hold You quem foi que pediu uma outra música aqui hein quem foi ah o Mário Lécio deixa eu ver aqui peraí 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 para Trace Chapman deixa eu ver o que o Mário Lécio tinha pedido aqui deixa eu ver hoje eu posso ficar falando muito alto não Pascual a esposa veio quatro dias de folga só que Pascual Cláudio Zoli felicidade urgente pra começar Cláudio Zoli felicidade urgente já que nós estamos atendendo alguns pedidos vamos lá é não tem Cláudio Zoli não tem problema é felicidade urgente felicidade urgente do Cláudio Zoli não lembro dessa música não é pode ser pode ser ao vivo também ou não não tem que ser só a gravação original da da música é tem é essa música com a Elba Ramalho também ela e o Cláudio Zoli gravando junto felicidade urgente Cláudio Zoli não pode ser ela junto com ele junto com a como é que fala com a a a Elba Ramalho felicidade urgente felicidade urgente felicidade urgente é felicidade urgente vamos lá depressa estamos aguardando vamos lá solta essa felicidade onde é que ela está precisamos dela urgente oh meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus o que é que está acontecendo que a felicidade não aparece urgentemente a felicidade urgente vai demorar um pouco parece que urgente ela não vai sair eu acho que assim urgente 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 mesmo não está não está muito fácil não vamos ver se a gente consegue ela é assim meio a prazo dá assim tira só tira urgência é isso aí é você viu né apresentação ao vivo você vai fazer igual o Cláudio o Cláudio se essa música tem uma do Clash vamos ver se de repente eu vou ganhar uma caixa de Heineken que foi a música que o Torão está procurando é Caça ao Tesouro gente Caça ao Tesouro valendo o Six Pack de Heineken pra quem descobrir a música que o Torão está procurando do filme Eduardo porque esse aí é o Soft Cell né o Tainted Love também não é o The Clash também não é o The Clash é essa outra aqui deixa eu ver não é também ele já falou que não é então não é aquela do Mamonas Assassina Mamonas Assassina também não é essa ia ser muito fácil que essa coisa do Mamonas Assassina o Gustavo Correia está informando aqui pro seu seu minguado seu minguado Gustavo Correia mandou te avisar que o trem não circulou por conta de uma manifestação é num trecho da linha sabe-se lá onde vai se saber de onde é é é um trecho estava acontecendo uma manifestação e para o trem para com todo mundo é duro demais não fala a verdade é o Mário Lécio o homem que está falando baixinho para uma apanhada mulher hoje que se falar alto no quarto com ela dormindo até mais tarde ela ganhou uma forga pode Pascoal está tranquilo é a música boa também Pascoal você está falando de Rita Lee Rita Lee Livre Outra Vez é uma música maravilhosa também é bom também mas aqui eu estava lembrando dela não foi essa não depois eu vou ver aqui se eu consigo lembrar bom dia Pascoal Bruno Bianchini eu acho que essa música do Torão é da banda L7 é uma banda composta somente por mulheres mas não sei o nome da música estou tentando lembrar o nome da música a caminho para o trabalho banda L7 banda L7 então vamos pesquisar L7 aqui ô Torão você pode pesquisar também de qualquer forma se achar é banda L7 se a gente achar é ó o crédito é dele né ele é que leva a caixa de de Heineken é ó tem Pretended We're Dead nossa senhora We're Dead Pretended We're Dead tem várias músicas aqui tem que ver se a sua está aí no meio você já andou olhando essa essa aí não né diga lá o Fernando Ferreira é Pascoal essa não existe não viu tá difícil mais de achar danada vamos lá já começamos a achar uma outra ponta aqui do do iceberg vamos ver se a gente consegue encontrar peraí do Pascoal do Pascoal do do segunda-feira mal amanhece o sujeito aparece com a tarefa dessa aí que tá todo mundo até agora ninguém conseguiu encontrar o Felipe o Felipe Santos até mandou aqui o Pascoal não consegui achar essa música também não conseguiu também não né aí é o como é que você colocou a música num filme e tem que achar o produtor desse filme foi seu desinfeliz quem que é o produtor desse filme vamos ligar pra ele não é agora não agora já virou começou a virar uma questão de honra vamos lá nos créditos do filme no final ver quem que é o produtor desse filme e vamos atrás desse desinfeliz vai meu filho aqui vai vai como é que você faz um negócio desse com o povo com o tourão bom a música aí o tourão gosta da música e nós não achamos a música em lugar nenhum é o Felipe Santos falou assim alguém mata essa charada musical pelo amor de Deus acaba acaba com a estroça mas acaba 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 pelo amor de Deus é não tá tá difícil é taken me Pascoal apareceu essa aí do filme taken me ahá não né não é tá 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 longe é Antônio Marcos de Nova Lima deixa eu ver o que o Antônio Marcos mandou aqui aí mandou a foto de um rádio de um motor rádio de madeira antigo é é só a foto é não só a foto aqui tem tem FM meu filho nós estamos lá tocando no motor rádio antigo dele é que FM também não é um negócio tão novo não já a televisão já transmitia FM né é depois é que veio FM estéreo e tal mas FM tem desde a década de 50 não parece 50 final da década de 40 já tinha FM mono tinha uns aparelhos de FM mono que vendia aquelas radiola grandona que já vinha com FM mono já principalmente as importadas não tinha no Brasil mas tinha fora é até porque o sinal de televisão né você via a imagem transmitida lá né por um sistema e a o som vinha em paralelo por outro sistema sistema de FM mono que é o né que é que vem nas tvs você assistia mas o é pois é não é não é interessante também o Renato de Mário Campos o Forrest Gump esse Forrest Gump que tem uma história pra cada coisa que ai rapaz anda aí FM particularmente eu nunca vi eu já tive um motor rádio mas só tinha AM ondas curtas ondas médias o Antônio Marcos se quiser vender fala comigo bom dia Antônio Marcos aí ó já tem uma uma proposta no seu motor rádio aí é o dele tem ondas curtas é a a AM né é ondas tropicais tem quatro faixas ondas curtas ondas tropicais ondas médias e FM meu filho ah é FM mono aqui só pode ser não tem como não tem como ser estéreo mas é FM tá vendo aham é o o Felipe Santos tá perguntando pra você aqui ô Torão é ô Torão você tem certeza que o filme era Eduardo e Mônica não foi Emanuele não que você andou vendo não foi o filme é tá 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 dando trabalho pra galera você tá dando trabalho pra galera a turma tá garimpando bom começou bem o negócio aqui ó ô ô o Gru porra não é sacanagem não o Torão vai vai fazer eu chegar em casa e olhar o crédito todinho do filme pra poder ver onde é que tá essas partes da onde tá essa parte da música os créditos todinhos cê tá vendo né cê tá dando trabalho pra todo mundo que merda hein tá dando trabalho pra todo mundo hein é tá difícil reconhecer de o reconhecedor de áudio não reconhece eu já tentei ouvir os trechos aqui pra ver se eu pego uma parte da letra pra que às vezes cê escreveu um trecho da letra mas tá né tá assim não dá não dá pra perceber exatamente o que que ela tá falando o que que ela tá cantando tá difícil ô Gustavo de Pelopoldo manda uma foto de um Zenit aqui também o Zenit dele tem tudo quanto é banda tem até banda marcial é ondas curtas ondas médias ondas maiorzinhas ondas pequeninas ondas é tudo quanto é onda também é esse esse era brabo ainda vinha até com um mapa um mapa mundi pra pra saber da donde é que tava vindo de que de qual rádio de qual lado nossa mãe o telefone acompanha o mapa mundi cê viu um negócio desse o Zenit do do Gustavo ó é do Gustavo de Pelopoldo é o Emerson Cordeiro bom dia bom dia Emerson Cordeiro tudo beleza é ele ele mandou a foto do Filco ah esse é o o qual que é é aquele como é que chamava Transglobe Transglobe né o Transglobe Transglobe trabalhei fazendo rádio escuta com Transglobe desse meu filho é ficava com ele ali pegando rádio do Brasil inteiro eu via rádio lá do Rio Grande do Sul nesse Transglobe pra tirar notícia pra fazer fazer rádio escuta né tirar notícia pra fazer é não é brinquedo não menino não é brinquedo não é vai acabar o programa e não vai acertar a porcaria da música Felipe é Felipe parece que nós não vamos achar essa música hoje não vai ter gente que vai passar o dia inteiro pesquisando alguém vai achar o o telefone do produtor do filme vai ligar pra ele vai falar meu filho olha o que que você arrumou na segunda feira do pessoal o Torão tinha que cismar com essa música também a única música que você não que não tá no no troço sabe é as leis de Murphy pois é tem um monte de música lá no meio do filme tá aí o Torão tinha que cismar com o que a música que não não tem não tá esqueceram de pôr o nome da música nos créditos do filme é foi essa que ele cismou não podia cismar com outro não ele ia lá e achava é é a famosa lei de Murphy meu filho se o troço puder dar errado se tiver um um por cento de chance de dar errado vai dar errado segunda-feira aí ó tá vendo né tá vendo né já até mudou o fundo musical porque tá mudando os ventos aqui viu Torão você vai botar todo mundo pra jambrar hoje e dá um jeito de achar o acabou acaba isso logo Pascoal ninguém vai conseguir não acabou é mas não mas pode achar durante a semana não tem problema não tá valendo tá valendo meia dúzia de Heineken é tá já tá valendo meia dúzia de Heineken é um presente precioso também pra nossa caça ao tesouro de hoje essa é uma verdadeira caça o tesouro essa é essa foi essa foi braba tem que ter mapa tem que ter tudo o Gruva já até mandou um direct pro diretor do filme já você é meu filho é dá um jeito aí na vida pelo amor de Deus é essa música parece com 007 é mais ou menos é o Gustavo de Pedoporto tá falando aqui pois é galera então sim nós vamos já que não deu vamos para a segunda parte dei muita música pra rolar e muito papo ainda pra rolar até as nove horas da manhã vamos lá galera pro programa do Pascual do Pascual